Sem vitórias há 19 anos, é isso mesmo. Esse é o período que o Palmeiras não sabe o que é vencer do Internacional no estádio do Beira Rio. De lá pra cá, foram 14 partidas disputadas. Sendo que o Colorado saiu com a vitória em 11 e as outras três terminaram empatadas. Ah, tabu são feitos pra ser quebrados, né? Não, nunca joguei lá. E a equipe do Inter é uma equipe muito qualificada. Equipes tão grandes assim, quando jogam em casa, a tendência é ir muito bem, né? Então, a gente tem certeza que o jogo vai ser difícil, mas a gente espera fazer uma boa partida lá. O último confronto no local aconteceu na Copa do Brasil, quando o Alex balançou a rede para o time gaúcho. Enquanto o Rafael Marques deixou tudo igual para o Alviverde. Igualdade que foi importante para o Verdão avançar na competição, pois venceu o jogo de volta por 3x2 no Allianz Parque. Mesmo com a classificação na competição nacional, o Palmeiras ainda pode ser considerado um freguês para o Internacional na história. Em 71 jogos entre os clubes, o Inter venceu 33 e perdeu apenas 18, computando mais 20 empates. Quando o assunto é campeonato brasileiro, a vantagem também é gaúcha. Foram 31 triunfos do Inter contra 17 vitórias dos paulistas e mais 19 empates. É, os números históricos não ajudam. Só que o Verdão precisa de pontos se quiser manter o sonho de conquistar o campeonato brasileiro depois de 22 anos. A gente vinha buscando um padrão de jogo fora de casa, porque realmente não vinha sendo muito boa as nossas atuações. A gente foi muito bem contra o Sport e a gente quer jogar assim contra o Inter também. Claro que respeitando, porque eles são uma equipe muito boa. Não vem numa fase tão boa, mas é indiscutível a qualidade dos jogadores deles. Então a gente vai respeitar, mas tentar impor o nosso ritmo de jogo.